Gente, olha como se faz uma menina cantar muito feio. Dia perfeita, quando você acha. Minha belíssima glória, mil milhões de obrigados por ter me convidado para ajudar. Ah, por favor, você tem que agradecer a ti, porque ela é a cozinheira. Obrigado. Deixa ela rolar aí. Ai, Deus adinho, talvez as crianças precisam de alguma coisa. Nossa. Muita briga. Tchau, 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 tchau. Muito obrigada. Dinastas. 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 Obrigado.